Fala galera, aqui é o Fernando Moto e mais um vídeo, vamos falar da moto agora Primeiro, a moto está monstruosa Monstruosa, tá todo mundo abrindo, cara, tá fazendo um barulho Mega animal, galera Tá bonito de ver o barulho, hein O ronco do motor, tá absurdo, galera Então vamos lá, os botões da moto, como eu te falei, eu extraei, são muito duros, ó Olha o toco mínimo de buzina que eu consigo, ó Não dá pra fazer, não dá, é impossível, não dá Caraca, o quick shift era animal Muito suave, muito silencioso Não dá nada de explosão, pessoal, ah, dá explosão, não tem nada disso não, pelo menos nessa aqui não, tá Caraca, aí a fechada Já tem que ficar esperta, a Maroc está querendo desafiar a S1000, hein Ó Será que a Maroc vai querer entrar no corredor agora? Então a moto, galera Ah cara, muita eletrônica, eu não vou nem falar agora da eletrônica, senão vou ficar aqui, muito tempo aqui e não dá É melhor eu mostrar no painel, entendeu Ela, mas assim, resumindo, ela tem quatro motos, vou resumir, ela tem quatro modos de pilotagem Beleza Eu tô no modo, no mais, é, sinistro aí, vamos dizer assim, no profissional No modo de pista, não estou no modo mais ameno logo, já botei logo nesse É, ela tem, porra, ABS, controle de tração de vários níveis, controle de estabilidade É, porra, sei lá, tem tudo, né Quick shifter A moto realmente tem tudo que tem direito E mais um pouco, né, cara Aquecedor de manopla, de punho, né Também de vários níveis de aquecimento Porra, até, eu nem sei o que Caraca mesmo, todo mundo olhando O que mais que a moto tem, que eu posso dizer aqui Vamos olhar aqui É, ABS, pá As coisas do painel mesmo, né, que a gente tá acostumado E é isso aí, 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 nesses modos de pilotagem, nesses quatro modos de pilotagem Você, você, você diz o seguinte Ah, modo chuva Quando você seleciona o modo chuva Automaticamente A moto toda se configura, entendeu Então ela configura A intensidade do ABS Configura a intensidade do controle de tração Configura tudo isso aí, entendeu Quase que eu bati agora com a minha manete no espelho Eu tô acostumado com a moto super esportiva Que é fininha, né Então, aí que você bota no modo, por exemplo No modo que eu tô agora, no modo esse Dynamic Pro Aí, o que que ele faz Ele bota a moto na configuração Race Automaticamente, ele muda a suspensão A suspensão, ela fica a suspensão mais dura O ABS fica menos atuante O controle de tração menos atuante Entendeu A moto fica mais explosiva Vai ficar com um total de potência Por aí vai Eu adorei, né, cara Pô, isso aí é muito bom, né, cara Apesar que eu só vou usar nesse modo aqui mesmo Entendeu Mas eu posso colocar também, por exemplo É... Nesse modo que eu tô agora No Dynamic Pro Né Que seria o modo de pista E que é o que eu vou fazer E manualmente Colocar a suspensão mais macia Porque aqui, senão, fica quicando muito a moto Entendeu Eu posso perder o controle, entendeu Tô indo rápido Tem uma buracada, entendeu Sei lá Cara, mas que moto gostosa, cara Tem acelerador eletrônico Que eu já falei também É... É muito diferente, na verdade Do acelerador normal, por cabo O acelerador eletrônico Eu tenho que me adaptar um pouquinho Ele é... Sei lá Ele tira um pouco A sensibilidade Pelo menos eu tô achando isso da moto Entendeu Então é uma coisa que eu tenho Que ainda me adaptar Vou botar uma gasolina aqui, galera Pra prosseguir E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou parar e mostrar a moto Mais uma vez Que tá merecendo demais Tô muito feliz Muito, muito, muito feliz Com a aquisição, galera Caraca Primeira BMW da minha vida, galera É isso aí Vou mostrar aqui a moto E aí Fala aí, cara Beleza, cara? Tranquilo Completar, por favor É, eu troquei pelas X10 Pra verde, sabe Tô até filmando aqui Vai aparecer no vídeo aí Porra, a moto tá show Vou até filmar aqui Pera aí que eu vou filmar Esse negócio Completar com a race Beleza Enquanto isso Vamos filmar aqui a moto Tá merecendo até filmar, né, cara? Pô, felizão, cara Com essa moto aí, cara Tá aí Você que já me acompanha Desde as minhas motos mais antigas Né, cara? Completar, completar É isso aí, galera Um abraço a todo mundo Fui! E aí E aí Obrigado.